A Michele veio de Nova Crixás para Goiânia e não tinha amigos ou conhecidos. Como estava montando o apartamento, começou a gravar vídeos sem aparecer e compartilhar nas redes sociais. Na época ela tinha poucos seguidores e acabava ali pedindo a opinião deles. No dia em que ela revelou quem estava por trás dos postes, começou a nova profissão. Eu coloquei uma foto minha com uma máquina lava e seca e estava com 5 mil seguidores. Na terça-feira já estava com 20 mil, então foi algo que realmente cresceu organicamente. Acredito por conta da curiosidade, quem está por trás daquele perfil. Ela viu que estava influenciando pessoas e passou a compartilhar ainda mais a rotina de casa, receitas, dicas, um resgate da memória afetiva, das coisas do interior, mesclando isso com moda. A Michele saiu de zero seguidores para mais de 120 mil, construiu uma carreira e em 4 anos, além de fazer publicidade para várias marcas, ela também montou empresa para vender utensílios domésticos, aqueles que ela usa ali no preparo das receitas que ela faz e publica nas redes sociais. Mas para quem quer permanecer nesse mercado, precisa ir muito além de transformar as redes num shopping virtual. No marketing tem uma regra que chama 80-20, então 80% eu trabalho com o público, as publicidades, as lojas parceiras, porque eu preciso também e 20% são as dicas orgânicas. Se fala tanto em influencer hoje em dia que muita gente até se perde. É só quem tem milhares de seguidores e faz anúncios em redes sociais e plataformas? Na verdade, a partir do momento que você me pergunta, Mark, qual notebook eu compro? E eu indico uma marca para você e você segue a minha dica, eu me tornei um influencer. Mesmo que eu não tenha mil, dois mil, 20 mil, milhões de seguidores. Então, esse é o papel do influencer hoje. O Mark Eric tem uma empresa para ensinar as pessoas a fazerem marketing digital. Em média, são cinco turmas por mês. Cada vez mais gente querendo ser influenciadora e vender, ou empresas buscando atrair clientes. Para tudo dar certo, tem que trabalhar com o segmento adequado. Não adianta eu contratar uma influencer da área de moda para vender saco de cimento. Então, às vezes, não casa muito o influencer com a persona que a minha empresa atende. O Mark alerta ainda que comprar seguidores para aparecer que está bombando ou pacotes de comentários não se sustenta por muito tempo. Isso porque hoje é facilmente descoberto com estratégia de checagem. Mas, afinal de contas, o que fazer para chamar a atenção nessa rede em que a maioria quer ser interessante? Uma máxima do marketing digital que a gente comenta muito é que as suas redes sociais têm que ser interessantes como uma conversa que você tem em uma mesa de bar. Você conta histórias interessantes, você fala sobre coisas legais que você viveu, na internet é a mesma coisa. A simplicidade ainda é a melhor receita, urgente como a gente pega. Mesmo depois de um público já fidelizado, Michele nunca mudou a forma de se comunicar com seguidores. É como se fosse uma vizinha próxima, sempre com uma dica para compartilhar. Ser você mesma, ter muita empatia, sempre analisar os dois lados e respeitar também. Todo mundo tem opiniões diferentes, se diverge. Nós temos criações diferentes, isso é muito importante. Eu vim do interior, minha criação foi totalmente diferente de uma pessoa da capital. Então, eu consigo entender isso. Então, a gente saber respeitar e principalmente empatia. Então, eu vou te dar uma pergunta.